Música É capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro, para me benzer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro, para me benzer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da borbora Ema, Ema, gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro, para me benzer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro, para me benzer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da borbora Ema, Ema, gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro, para me benzer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro, para me benzer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da borbora Ema, Ema, gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Deia, demômetro Quero que me encerra Ema, comigo fibers Transcrição e Legendas Pedro Negri